Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim mostrar pra vocês aqui, gente. Na verdade, eu vim fazer um teste com vocês. Limpar esse ventilador conforme umas misturinhas que ensinam aqui no YouTube. E eu confesso pra vocês que eu estou morrendo de medo, gente, porque esse ventilador é novo, né? Ele tem poucos meses de uso aí, deve ter uns quatro meses de uso. Porém, nós estamos usando ele praticamente noite e dia, porque tá muito calor aqui na minha cidade, gente. Então, vocês pensam, né? Mas é uma coisa que eu odeio limpar, gente. E, porém, também não tenho tempo, né? Porque, como vocês podem ver, né? Muitas gretinhas, assim, ó. Isso daqui só limpa, gente, se for na escovinha de dente, com muita paciência e muito tempo, né? E toma muito tempo da gente, né? Então, assim, eu vi uma misturinha aqui na internet. E eu confesso pra vocês, gente, que eu tô morrendo de medo de estragar meu ventilador, tá? Mas resolvi fazer, porque, como eu disse, né? Isso agiliza muito, né? Então, bora pro vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho, tá? Se você já fez essa misturinha também, põe aqui, posta aqui nos comentários pra poder tá me ajudando, né? E também tá me incentivando outras pessoas, gente. Porque eu confesso pra vocês que eu li alguns comentários em outro vídeo e eu fiquei gelada, né? Inclusive, foi um dos motivos que me fez desistir, porque eu tava prestes a fazer. Porém, hoje, né? Eu resolvi vir limpar ele. Eu já passei um aspirador de pó soprando ele, tá? Então, é assim, eu já tirei o pelo grosso, porque ele tá muito sujo mesmo, gente. Muito sujo, tá? Porque eu vou adiando, gente. Ah, eu vou limpar agora, eu vou limpar agora. Como vocês sabem, quem é inscrito aqui no canal, eu tenho duas bebês gêmeas, né? Dois filhos, né? Maiores. Casa, então, assim, gente, é muita coisa, tá? Pra poder fazer, pra poder resolver. E essas coisas mínimas, assim, eu vou falar pra vocês. Eu odeio limpar essas coisas, né? Mas, bora lá. Vamos começar aí. Eu vou tá fazendo a misturinha. Primeiro, eu vou tá mostrando pra vocês o ventilador, a situação dele. Eu acho que vocês estão nitidamente vendo aí, né? A hélice dele. Eu tirei a parte frontal dele, gente, porque eu ia desmontar ele pra poder tá lavando. Porém, não é só a parte frontal, gente, que eu tenho que lavar, tá? Eu tenho que tirar a hélice, tirar aquela grade também, porque ela tá encaracada ali, né? Eu vou tá mostrando aí pra vocês, pra vocês verem a situação, né? Tensa do bichinho aí, do ventilador, né? Vamos mostrar aqui pra vocês agora e já vou mostrar a misturinha também. Mostrando, fazendo a misturinha aí junto com vocês, gente. Pelo amor de Deus, orem por mim aí. Vai orando, vai, né? Clamando Deus aí, porque eu preciso, gente. Não pode estragar meu ventilador, não. Bora, então. Vou mostrar aqui pra vocês, gente, ó. A situação do ventilador. Aqui eu já passei, tá vendo? O aspirador, como eu disse, soprando, tá? Mas não saiu tudo. Tá bem sujo, tá vendo? Aí eu tirei a parte frontal pra poder tá limpando. Mas, né, eu vou fazer a misturinha aí com vocês. Então, vamos lá, gente. A receitinha, né, que eu vi aí na internet. É... Pasta de dente, tá? Eu tenho essa daqui, a hora ao B. Lá não tá falando a quantidade, tá falando apenas... A mulher faz um tanto assim, ó. Coloca até mais um pouquinho, gente. Coloca... A pasta de dente. Aí a pessoa bem coloca... Gente, eu vou usar uma madeira da minha filha. De uma das meninas. Porque aqui tem 240 ml, tá? E aí, aqui em cima eu coloquei... Coloquei mais ou menos 250 ml de água, tá? Aí a gente vai dissolver, né, essa pasta de dente. Mexer até dissolver. É difícil dissolver, tá, gente? Ainda tem uns pedacinhos aqui ainda. Aí a gente vai colocar uma colher de detergente. Eu só tenho esse daqui hoje, gente, amarelo. Colocar mais um bocadinho, porque o meu ventilador tá muito sujo. E colocar... Duas colheres de vinagre. Ai, Jesus, será que isso vai dar certo? Gente, eu tô com muito medo. Vamos orar, Senhor. Vamos orar aí. Me ajuda em oração, gente. Pelo amor de Deus. Porque o negócio... É tenso. Se estragar meu ventilador, eu tô perdida, gente. Mistura tudo. Depois que tiver misturadinho. A gente vai pegar e colocar no borrifador, gente. Agora eu vou colocar aqui no borrifador. Pelo menos se não der certo, gente. Ele vai ficar com um arzinho refrescante da pasta de dente. Ai, gente. Ai, gente. Agora que são elas. Misericórdia. Vamos lá, gente. A misturinha tá aqui, tá, ó. Aí, agora, vou borrifar todinho nele. E... Depois que eu borrifar, gente. Eu vou pegar... E vou envolver ele num saco plástico, gente. Então, agora que é a prova dos nove. Ai, Deus. Tem misericórdia. Vambora, gente. Ai, gente. Meu negócio tá funcionando, não. Tem que tomar cuidado, gente, pra não jogar no motor, né? Pelo que eu entendi. Ai, meu borrifador tá ruim. Vou ter que pegar um outro que eu tenho ali dentro. Bora lá, gente. Vou tentar finalizar isso aqui pra vocês, tá? Troquei o borrifador, tá bom? Como eu disse pra vocês, depois eu vou colocar, né? No saco plástico. E aí, nós vamos fazer a prova dos nove, gente. Isso mesmo. Gente, eu não sei o que tá acontecendo. Meu celular tá toda hora travando a tela, né? Ó, enquanto eu falo com vocês, eu vou borrifando aqui. Pelo que eu entendi, gente. Tem que tomar cuidado com o motor. Né? Não sei como. Mas, ela mandou jogar aqui tudo aqui, ó. Né? É isso. Ah lá, não sei se dá pra vocês verem. O caldo que já tá descendo ali, gente. Lá no pé dele. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Olha lá. A água amarela de sujeira, tá bom? Aí, gente. É isso, tá? Agora eu vou colocar... Vou borrifar de trás pra frente também, tá? Porque aqui atrás também está bastante sujo, né? Ó. E é isso, gente. Agora, vou colocar aqui a sacola. Tomara que essa sacola caiba aqui, né, gente? Porque eu não tenho outra sacola. Ó. Uma dica aí pra vocês comprar uma sacola maior. Mas vamos lá. Liga o ventilador, gente. Segura a sacola. E aí, vamos ver. Isso dá pra funcionar, isso vai estragar meu ventilador. E aí, vamos. E aí, vamos lá. Amém. Vamos ver, né, gente? O que é que deu aqui? Como vocês podem ver, aqui embaixo, como vocês podem ver, ali embaixo, gente, tá uma meleca, né? Cheio de água suja. Porém, funcionou não, gente. Vou falar pra vocês, tá? Vou mostrar aqui pra vocês de pertinho. Olha só. Ventilador todo molhado aqui. Eu vou secar agora. Ó. Pode ter dado amenizada, gente, né? Ou talvez se o ventilador estiver menos sujo, né? Mas eu acredito que não, gente. Porque o produto e o vídeo promete limpeza, né? Ficar limpinho, né? E aí, ó, vocês podem ver aqui, ó, como que tá tudo sujo. Tá vendo? Tirou um pouco, sim. Porém, não é, né, aquilo que mostra no vídeo. Que, ah, que limpa, né? Que não precisa limpar, né? Facilita. Não precisa desmontar. Lógico que precisa, gente. Né? Eu não vou guardar o ventilador dessa forma aqui. Mas vou abrir ele aqui pra vocês verem a hélice também. Tá aí, gente. A hélice do ventilador. E a misturinha que promete limpar o ventilador, gente. Pra vocês verem. Aqui, ó, eu tirei a base, tá? Tá aqui na minha mão, ó. Porque tava cheia d'água aqui. E eu fiquei com medo de entrar no motor, gente. E queimar. Tá? Na parte aqui, motor aqui embaixo aqui, tá? Aí eu tirei. Tô secando, tô limpando aqui. E agora eu vou desmontar isso daqui pra poder tá limpando. Tá bom? Aí fica aí, né, a dica. A super dica, né, de misturinha pra limpar o ventilador sem desmontar. Não funcionou, gente. Tá? Não funcionou. É, aí muitos podem vir e falar assim. Ah, mas é porque seu ventilador tava muito sujo. Tá, peraí. Se ele não tivesse sujo, né, precisava limpar, né? Então, assim, se ele não tivesse muito sujo, né, era só passar um paninho. Então, a misturinha promete, na verdade, né, a gente limpar o ventilador aí. Eu deixei, né, eu deixei ele ligado aí, como vocês viram, tá? É... Por um período. E não saiu absolutamente nada, gente. A única coisa que fez foi molhar a sujeira. Tá, ó. Aqui, ó. Tá agarrado, ó. Vou tá tirando e limpando aí. Depois eu mostro pra vocês ele limpinho no lugar. Aqui, gente, mostrar pra vocês, ó, que a parte de dentro... Essa aqui é a parte frontal, tá? Olha ali, ó. Como que tá tudo sujo. Tá vendo? A parte de dentro aqui, ó, também, ó. Tá vendo? Limpou nada, gente. A única coisa que fez foi molhar a sujeira. Às vezes a pessoa pode ter uma impressão que o produto tá limpo, né? Porque molhou. Porém, não tá limpo, não, né? Então, bora. Porque a faxina boa é aquela bruta. Faxina Nutella dá certo, não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Misturinha não funciona, tá? Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo.